Deus está me mostrando que você clicou neste vídeo hoje e falou aí na sua casa se Deus não falar comigo hoje através da boca do irmão Rafael essa será a última vez que eu assisto os vídeos desse canal Deus manda te dizer meu irmão, Deus manda te dizer minha irmã fica na comunhão, eu vou falar contigo, eu vou suprir a sua necessidade seja ela material ou até espiritual você não vai sair daqui sem antes eu falar com a sua alma você crê? dá glória, dá glória para o teu ancião dá glória para o teu cooperador dá glória para o irmão que está à frente ao povo ministrando a palavra aqui quem está falando neste vídeo? sou eu, o irmão Rafael, se espessou que era quem? incorporação de espírito não é de Deus inclusive eu gravei um vídeo semana passada, imitando um pregador da CCB mandaram mensagem para mim falando assim você brasilou contra o Espírito Santo? não eu não blasfemei contra o Espírito de Deus eu blasfemei contra uma das maiores heresias da congregação cristã que é a palavra revelada é Deus é Deus falando na minha boca você crê? o povo já está até sentindo a virtude nas minhas pregações é glória! o segredo de ser um pregador da CCB eu vou até falar no segredo vocês sabem qual o segredo de ser um pregador da CCB? um suposto profeta de púlpito? primeiro você tem que ser um grande mentiroso uma pessoa que ama a mentira segundo você tem que odiar o próximo porque você vai subir em cima do púlpito e usar o nome de Deus para enganar aquela pessoa enganar, destruir, iludir brincar com os sentimentos dela dele ou dela você também tem que ser um pouco ator fingir você tem que ter, saber só a voz eloquente não é suficiente para ser um pregador da CCB você também tem que ter saber se expressar ter a expressão corporal o gesto lá se possível bate na tribuna é Deus! aqui é Deus! lá nas outras lá nas outras denominações é o homem lá nas outras igrejas quem fala na boca do pastor é o diabo aqui é Deus! você crê posso fazer outra voz também sincero e irritante lá nas outras denominações é o diabo que fala na boca do pastor aqui na nossa denominação é Deus aqui é o pão quentinho é o pão que desce do céu é a palavra revelada aqui o homem não está à frente de Deus é o pão que desce do céu meus queridos disso tudo desse ritual dessas pregações é as consequências dessa mentira porque a palavra revelada da CCB não tem apoio bíblico essa prática nunca existiu nem na igreja eu estou cansado de falar isso eu estou cansado de falar que essa prática nunca existiu na igreja primitiva nem na dos apóstolos nem nas outras denominações é só na CCB ok? só inclusive uma vez ouvi um testemunho de um ancião dizendo que um pastor uma vez tentou pregar na CCB disse que ele subiu no pulpo disse que ele desafiou pregar do jeito que vocês fazem mas aí é fácil aí subiu lá no pulpo e começou a colocar a camisa por dentro da casa tão nervoso que ficou e ficou vários minutos lá e não conseguiu pregar pois eu pois eu mostro aqui nesse vídeo que é fácil enganar as pessoas é fácil passar uma mensagem como se fosse o próprio Deus uma voz chorona uma voz chorona então olha que hoje que você quase pecou mas eu não permiti que esse inimigo colocasse a mão na sua alma você é meu você é minha o diabo não vai te matar espiritualmente eu sou teu Deus fui eu que te chamei para esta graça você crê antes de você pecar eu te jogo na sepultura eu não vou permitir que o inimigo ganhe a sua alma muita emoção nesse vídeo fingidos atores de culto fingidos hipócritas reencarnação dos fariseus isso aqui que eu estou falando é para os falsos profetas da congregação cristã irmão Rafael quantos falsos profetas existem na CCD todos nenhum escapa todos tanto dos cultos presenciais quanto dos online esses homens que pregam usando o nome de Deus são mentirosos são astutos fingidos enganadores soberbos falsos profetas de Baal mentirosos espírito do cão peraí irmão Rafael você aproximou contra o espírito quem fala na boca deles é o espírito santo não quem fala na boca desses homens é o espírito do cão Beuzebú o pai da mentira o enganador eu posso meus crentes refutar tudo aquilo que não está registrado na Bíblia ok que a palavra de Deus é clara ainda que um anjo vos anuncie o novo evangelho além do que já foi pregado que ele seja anátema que ele seja destruído não creia é um novo evangelho isso aí que a CCB trouxe para nós é um novo evangelho é o pior o pior eu fiquei 30 anos dependente dessas pregações de púlpita e você que está me assistindo nesse exato momento você ficou quanto qual palavra te segurou mais dentro dos tempos da CCB a de bênçãos as de bênçãos as de doutrina as de ensinamento o profeta Casas Bahia eu vou te dar isso eu vou te dar aquilo eu vou te abençoar você vai ser muito rico nesta terra você quer uma casa um carro o que você quiser um balcão de negócios agora e esses falsos profetas de Baal estão sendo desmascarados eles mudaram a sua maneira de pregação agora aqui nos cultos online está assim antes era pregação expulsando membros que estão congregados calunhando nossos irmãos humilhando a irmandade condenando almas destruindo o sacrifício do Messias na cruz nos cultos presenciais agora nos cultos online a pregação o assunto da pregação mudou eles fazem assim nos cultos online aqui só se prega a salvação nada mais a CCB não é valcão de negócio seus hipócritas seus fariseus hipócritas eu estou por aqui meus queridos não é ira não estou com um senso de ursissa contra esses falsos profetas aqui estão pregando eles estão pregando nos cultos online que tentam tirar o corpo fora aqui só se prega a salvação então nos cultos presenciais eu vou te dar isso eu vou te dar aquilo eu vou atender a sua necessidade e as igrejas lotadas e o povo opa Deus falou está escrito Deus não é homem para que minta aí a pessoa colocava guardava aquela pregação na talva do seu coração de carne uma semana e aí o tempo ia passando uma semana um mês um ano cinco anos dez anos vinte anos trinta anos e nada dessas pregações se cumpriu e aí aí vem aquele pensamento puxa o nome de Deus já começa a ser braço chamado em pensamento e em palavras ah Deus prometeu mas Deus promete mas não cumpre Deus é mentiroso então esses homens vão ter que responder por isso aí também diante de Deus